E aí galera, beleza? Como vocês estão aí? Tudo bom? E aí rapaz, o negócio aqui é hard, viu? Subindo aqui a trilha da Cachoeira da Fumaça O negócio aqui é complicado, não é pra todo mundo não, viu? Não é pros fracos não, viu? Os fracos aqui, no primeiro quilômetro ele desiste E o negócio aqui é alto, já subi mais ou menos uns, mais ou menos um quilômetro e meio Próximo de dois, viu? O negócio aqui é complicado O negócio aqui é hard, aqui não é pros fracos não O cara subir aqui, meu irmão, o cara tem que ter, tem que ser ousado Tem que ter força de vontade Viu? O negócio aqui é pra todo mundo não Dá um naipe aí onde a gente tem que subir ainda Olha de onde eu já venho lá Olha lá, olha daquela baixadinha Tá longe, né? Mas não tão longe assim Mas vamos subir que ainda tem muito chão pra nós aqui, viu? Ou melhor, tem muita subida Ai, cara Pense Vamos subindo O negócio aqui é barril Mas se o cara tiver força de vontade e ousadia, o cara chega lá Beleza? Daqui a pouco eu volto com mais um trecho do vídeo aí pra vocês Falou, é nóis Mamãe Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.